Às vezes quando eu tô correndo eu tenho uma, acho que é uma dor, ela faltou a palavra dor, mas eu vou imaginar que é uma dor no abdômen. Será a respiração errada? Tem gente que sente aquela dorzinha lateral, né? Aquela dor de lado, aquela dor de facão. Algumas pessoas associam isso ao diafragma, algumas pessoas associam isso a uma dor no baço, algumas pessoas associam isso a uma intensidade muito alta e gera tanto lactato que pode acumular aqui do lado, ou seja, não há um consenso quanto a esse, não há uma resposta pronta pra isso. Agora uma coisa que eu sei que vai funcionar, diminua a intensidade da sua corrida naquele momento. Então você tá correndo, sentiu uma dorzinha ali, dá uma diminuída, dá uma caminhada que ela tende a melhorar. Algumas dicas que às vezes ajudam é a respiração, fazer uma respiração mais diafragmática, expandir mais o ar, jogando o ar pra barriga, pro abdômen e expirar, forçar o seu diafragma. Então essa movimentação às vezes pode ajudar a dar um conforto, se for esse o caso. Mas como eu disse, não tem nada muito concreto em cima disso. É meio que empírico isso que eu tô te falando. Mas a dica é, diminui a intensidade naquele treino, pode ser que a intensidade esteja muito alta e com o passar dos treinos, a famosa continuidade e regularidade, essa dor tende a diminuir ou sumir. Quando você vai ficando mais condicionada, a respiração vai encaixando melhor, isso tende a aliviar e tende a desaparecer. Tá bom?